Música O acidente a poucos metros da porta do Rio Grande das nesta manhã envolveu quatro caminhões e de todos envolvidos só um motorista ficou ferido o que estava no caminhão que invadiu a pista contrária e bateu de frente com o outro dois outros veículos também pesados que vinham pela PR gavetando e batendo uns nos outros A Polícia Rodoviária Federal teve que interditar a pista durante mais de uma hora, o que acabou gerando a enorme fila de ambos os lados da ponte. Um dos caminhões, inclusive, chegou a ter um princípio de incêndio, mas foi logo controlado pelos experientes policiais rodoviários. E, para ele, para a Polícia Rodoviária, foi muita sorte, mas muita sorte mesmo, que o acidente não tivesse causado vítimas fatais. O nosso cinegrafista Kleber, que esteve lá, estava me falando aqui agora, que realmente a coisa foi muito feia. A gente pode ver aí pelas imagens, um caminhão desse tamanho, com esse estrago aí, você calcula como é que foi. Agora, imprudência, chovia e, além de tudo, no meio de uma curva, praticamente, um caminhão, o que estava chegando a Porto Velho, invadiu a pista para fazer uma ultrapassagem. Já pensou o que é isso? E aí, a gente teve, logo depois, os outros caminhões que estavam chegando, terminaram batendo. É uma pista ali, em que é necessário muito cuidado, a gente tem aquele trecho ali, que ainda está numa pista só, e exatamente nesse ponto, o cara dá um vacilo desse. É isso que dá. Tem imagens aí que são, realmente, olha lá o que é que sobrou no caminhão. É só caco para tudo que é lado. Você vê o motor dessa carreta... Passa por ali, imagina que teve um estrago maior dos vítimas estatais, né? É, muito maior. Olha o motor dessa carreta, onde é que foi parar. Está louco. Outro dia, a gente fez um comentário sobre a BR364, e eu havia ido até... Agora, olha a prudência, Everton. Nessa imagem aí, a gente dá para ver que foi em cima de uma pista, em cima de uma curva. É. Agora, nesse ponto aí, Kleber, a pista é dupla, né? Na verdade, é uma invasão. O cara saiu de uma pista, deve ter dormido, né? Deve ter sido isso. Porque, para sair de uma pista e invadir a outra, quer dizer, pulou o canteiro... Sei não, eu pensei que fosse naquele trecho ali, que estava meio... que tivesse uma pista só. Mas não, ali a coisa está bem complicada mesmo. Outro dia, Léo, a gente fez um comentário aqui sobre o atual estado da BR364. Eu havia ido, acho, há um mês e pouco atrás, e estava até bom o trecho daqui a de Paraná. Só que, há duas semanas atrás, eu fui a Jaru, e já a gente começou a perceber muitos buracos na pista. Especialmente de quem vem de lá para cá. Pista direita de quem vem de lá para cá. E é preciso a atenção. Nós temos muitos problemas hoje na BR364. Até a Jaru, pelo menos, a situação é perigosa. Bom, há pouco tempo nós tivemos aqui a presença do deputado Miguel de Sousa, que é o diretor do DENIT, nosso homem de Rondônia dentro do DENIT. E a BR364-3, sobre Helena Porto Velho, ou não sei se toda ela, vai receber quatro ações do DENIT. Uma é essa do tapa-buraco, que vai continuar, mas essa pista vai ter que ser toda ela reconstruída. Certos trechos aí, que sempre deram problemas, como, por exemplo, ali, perto de Jaru, perto de Catual, Fazenda Nova Vida, são trechos que, já há muitos anos, têm esse tipo de problema, terão que ser refeitos completamente. São chamados pontos críticos. Pontos críticos. Terão que ser refeitos completamente.